E aí rapaziada, acabei de sair ali da oficina Tá, vamos aqui, vamos matar o peça Já fiz a capa do banco da bis aqui, ó Que tava zoado E mano Vô A gente fechou ali o orçamento das peças, velho Pra trocar todinha a frente dela, vou trocar toda a frente dela E eu tô aqui Tem que correr atrás do motor, mano Eu tô querendo, não sei rapaziada, eu tô querendo muito o motor 190 Mas tá difícil de achar, hein, velho Tá difícil mesmo, eu quero um 190 aí injetadinho Aí fica top, né Mas tá difícil de achar, cara E aí, caralho Então amanhã eu vou ali buscar as peças Já, todas as peças ali com ele Pra quem quiser, vai lá no Instagram Arroba Vamos que vamos motopeças Que tem o telefone deles lá Que tem o telefone deles lá Mas eu também vou deixar aqui embaixo na descrição Pra quem quiser fazer um orçamento das peças, tá ligado Da frontal todinha Da frontal todinha Escapamento, tudo, mano Tem tudo Tem os bacalhau lateral O guidão da cargo Tem tudo, velho O motoquinha vai ficar filezinha Ela não corta Só dá uns pipoquinhos Então é isso, mano Eu tô aí atrás do motor, rapaziada 160, 190, mas tá muito caro, velho Como tá tendo uma procura muito grande É E tá difícil de ter CGzinha no leilão Tipo, sai bastante, sabe Só que não é toda vez Então Não tô achando Tá difícil de ter Mas logo, logo eu vou achar Tá na faixa aí de dois pau Dois pau e meio Queria achar até 1,800 Aí era bom, hein, mano Mas vamos ver aí O que eu vou achar Precisa ter nota fiscal certinho também Precisa verificar se o motor O número do motor não é de moto roubada, não é de nada Mano, tem que ser certinho Porque Mesmo você comprando moto de Moto de Leilão Que os caras dizem ser de leilão Às vezes os caras podem estar Mentindo, né Pode estar fabricando uma Uma nota fiscal falsa Então você não pode cair nisso Mas Vou ir atrás disso daí Tem que achar, rapaziada O novo motor da motoca Vai ser ou 160 Ou 190 Injetadinho É... Ah, por que que você não coloca um 250 Por que que você não coloca não sei o que Eu quero economia, mano Eu vou montar a motoquinha pra economia Usar no dia a dia E trampar Todas essas coisas Entendeu A Fernanda também, rapaziada Tá querendo uma motinha assim Aí a gente vai Possivelmente vai vender a bizoca E vai pegar uma ML Ou uma... Acho que eu vou pegar uma ML Vou até ver se eu acho na cor Que eu já quero pintar, mano Pra não ter aquela treta de documentação Aí eu pego a Tudeizinha aqui Só pinto Deixo ela filezinha E deixo a Fernanda andando Entendeu? Aí vamos ver aí Mas Vai vir coisa nova por aí Vai vir o motorzão E vai ficar top, mano Talvez aí Quem sabe mais pra frente Quando ele estourar alguma coisa Se bem que do jeito que eu ando Eu ando muito de boa Não ando cortando giro nem nada Quem sabe mais pra frente aí Quando acontecer algum problema A gente aumenta o kit dele, né Mas Por enquanto Vai ser 160 ou 190 Que preguiça, rapaziada Então é isso, mano Só um videozinho aí Pra falar sobre O novo motor aí Da motoca Eu acho que eu não Mexi na configuração da câmera Deixei a configuração mais alta A imagem vai estar um pouquinho Mais escura Mas não dá nada Certo? Então é nóis Já deixa o like Se inscreve no canal, mano E tamo junto Fui No centro Veio umas peças Olha o jeito que tá o bagulho Só Polícia Polícia Agora tá embaçado, hein Cê é louco Hoje Fecha o final das lojas De roubo alto Aí, rapaziada A moto roubada Tá indo preso Falou que tinha 10 motos roubadas Onde? Cê é onde aí Eles tão pegando É bom que os caras levam também Porque Magui tá louco, filho Olá pessoal Estou aqui juntamente com o GER Garra DIVK Mais de 150 homens E mais de 70 viaturas Estamos aqui Na Rua dos Guzmões Guaianazes Porque as motos Que são roubadas Porque as pessoas São mortas Por causa das motos O latrocínio Vem pra cá Muitos estão sendo presos Então vim participar E apoiar a Polícia Civil Hoje Nesse grande trabalho Do DATE Está aqui Desde manhã cedo E com certeza Pra ajudar você Que anda com a sua moto E acaba sendo roubado Nas ruas E não é só isso Leva a sua vida Vamos participar de várias Essa nova polícia Trabalhando Mostrando serviço Estou aqui Fiz questão de vir Para cumprimentar Os policiais Estamos juntos Teremos outras operações Até mais Rapaziada Tô indo embora Mas ó Os caras tá rodando aí Desprenderam 10 motos Roubadas Mais uns caras Levaram embora aí Isso é louco Foda hein Isso aí entre é foda Mano Tem que sempre pedir Nota fiscal Dos bagulhos Que você compra Porque mano É muita peça roubada Levaram uma CBR Também placadinha Levaram um monte de coisa A polícia tá ali ainda Viatura Todo mundo Bora Adeus forks Não solta Solta O mandala Ela não quer mais Corona Como sempre Cala a boca A Pandora Fica o cão Tipo a manga Mesmo Se encolhe Toda A boquinha Aí rapaziada Tamo no rolê De bike Mano Cê é louco Voltou as atividades Aí né Ó a Dana Fernanda Lá atrás Cê é louco Vim lá de casa Até aqui no açaí Jantar Não sei se é o certo Vim jantar Mas tamo no rolê Chegamos longe já Da hora Vamos que vamos Pegar a bike aqui Pra voltar pra casa Só colocar o aplicativinho Ali já destrava A Fernandinha lá também Ó o motorbike Vai buzinar Cansou fera Aí rapaziada Vamos deixar a bike aqui Só travar Já era Tá entregue a bike Até o outro rolê Deixa aqui Bebe Em cima da calçada Mas não precisa Tá encostado no carro Né Fecha aí Morreu? Aí a bike tá aí Vamos embora Nossa coxa Ó o outro PEDEES 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 PEDEES